Música Cotidiano, algo que acontece diariamente, que é comum a todos. E são exatamente cenas comuns do dia a dia que foram eternizadas pelos artistas Ildeu Borges e Felipe Salsano nas telas da exposição Outros Cotidianos, em cartaz no Espaço Cultural do STJ. Ildeu Borges nasceu em Brasília. Quem mora aqui se identifica com as telas do artista. São locais que eu já passei, já vi. Acho que ele retratou muito bem. Eu gosto como ele retrata Brasília, as tesourinhas, a parada de ônibus, às vezes uma banca pichada, que você reconhece Brasília ali. Então é muito bacana. Nasci em 71, bem no comecinho da cidade. E eu sempre achei que faltava que as pessoas se representassem à cidade. Isso mesmo é uma cidade muito jovem, né? Então por isso que eu acabei me dedicando muito a isso, né? A representar situações na cidade de Brasília, né? As telas de Ildeu Borges mostram locais que conhecemos bem na nossa cidade, como a W3 Sul e os prédios das 400. Mas nesta exposição, nós podemos sair de Brasília, do comércio, nas entrequadras, e parar em Marrocos, na África, com apenas alguns passos. Esta tela demonstra uma situação corriqueira nas ruas do país africano, que é representado em mais de uma obra pelo artista plástico Felipe Salsano. O representante do Embaixador da África do Sul conhece Marrocos e ficou impressionado com a forma que o artista retratou o país. O que eu amei do trabalho do Felipe é o modo como ele traz o deserto à vida pelos olhos das pessoas e da paisagem. Felipe Salsano viajou por diversos países que estão pintados nas telas. Expressividade, cores e luz são características marcantes do artista. A luz, para mim, é fundamental para eu poder criar algo que tenha uma expressividade que represente a alma do que eu estou vendo. Então, conseguir fazer um quadro que seja muito luminoso, para mim, mostra essa atmosfera que me emociona. Direto dos cotidianos das ruas, para a exposição. O evento de abertura da mostra contou ainda com o violonista erudito Rick Beckman. O músico se apresenta nas ruas de Brasília, mas já chegou a tocar no Egito. Os quadros o fazem lembrar da própria história. Quando eu estou tocando aqui, olhando esses quadros também, é como se eu estivesse até dentro dos quadros também. É muito legal. E a exposição é interativa. Alguns quadros expostos têm um QR Code, esse símbolo quadrado. Ao aproximarmos o celular, ele abre um link onde podemos ver um vídeo do quadro sendo feito ou alguma outra informação que tenha a ver com a obra. Quem quiser conferir de perto, a visitação estará aberta ao público até o dia 22 de agosto, no mezanino do Edifício dos Plenários, no Superior Tribunal de Justiça. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho